Eu queria até dar um step back, né, Tão? Pra que, assim, acho que a galera não tem noção do que é o Flow hoje. Então, Gaia, como você tá há três anos, constrói essa jornada bem breve pra gente de onde o Flow tá hoje, de onde partiu, o momento atual, daqui a pouco a gente fala de futuro, tá? E eu queria entender também um pouco desse movimento de sucessão, se eu parar com a Sarah, como isso se deu, e aí podemos até entrar um pouco nessas questões das divisões, né? O que é a responsabilidade de cada um na operação hoje pra gente entrar mais à frente em marketing? Boa. Começo, acho que, pelo motivo que eu entrei, como eu entrei no Flow, eu entrei burnoutado, então eu fui executivo de grandes empresas até antes de entrar no Flow, então cheguei a CFO da Uber, então tinha uma carreira consolidada de sucesso. Você vem de finanças e a Sarah Marketing, né? Isso. De indústrias, setores tradicionais. Quem foi de P&G? Eu fui P&G L'Oreal. P&G L'Oreal. Eu fui Pepsi, Mondelez, ESPN e Mastercard. Olha que loucura, né, Netão? Tá doido, como o Geiger foi de finanças pra Curiosity. Pra Curiosity. Pra Curiosity. E a Sarah de Marketing. E a Sarah de Marketing, é. Finanças de Curiosity. CMO, CMO, CMO. Bom, tudo acontece através do Mário, que é meu sócio no Flow.si, no Critique, podcast. Ele me ligou, estava fazendo o Rio-São Paulo, numa viagem aí, ele falou assim, cara, queria fazer um podcast, coloca em casa. Falei, demorou, tô fazendo nada, né? Olha, aproveitar as oportunidades pra você ir capturando, né? A gente tava ouvindo o primo ali, falar na sala ali. E aí, quando a gente chegou lá pra conversar a primeira vez, não tinha, só tinha o Flow, o Vênus e... Só, por enquanto, dentro do grupo, naquele momento. Eram 12 pessoas gravando. Então, eles ficam... 12 pessoas no total, o time. 13 pessoas. E eu cheguei aqui, eles estavam na sala, jogando videogame no sábado. A Yasmin, do Vênus, junto com o Igor lá, jogando lutinha, qualquer coisa do tipo. Bom, a gente faz o primeiro movimento, que é o movimento de consolidação do CORE. Então, disso nascem vários podcasts. Então, agora eu tenho Vênus, Ciência, tenho o Critique é Podcast. Então, tenho vários nichos diferentes, mas eu sei fazer podcast. E a partir daí, começa a gente... A jornada, que ela sempre continua, acho que você vive muito isso também, de gerar valor, capturar valor. Gerar valor, capturar valor. Então, a gente foi gerando esse valor e conseguindo capturar ele. Aprendendo também como que faz essa captura. E a gente faz um boost ali de 12 pessoas e mais ou menos 200 mil reais de faturamento mês. Para 150 pessoas e um faturamento de 2 milhões, mais ou menos, mês. 1 milhão e meio mês. Excelente. Isso em um ano, em 12 meses. O que a gente entendeu foi que, nessa construção do nicho, a gente ia acabar servindo muito o host. Os criadores viraram o nosso principal cliente. Mesmo sendo parte do grupo, como que eu sirvo a eles para que eles possam, o máximo possível, focar só no conteúdo? Aquilo de dar uma paz de espírito naquilo que não importa, para que eles possam todos focar onde importa. Esse movimento foi bem executado. A gente teve o cancelamento. Hoje, graças a Deus, é tipo um bump. Passamos o cancelamento, voltamos. E continuamos a se desenvolver como ecossistema já. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, vários criadores que trabalham agora com marcas. Então, nasce uma agência dentro do nosso ecossistema para cuidar desse tipo de coisa. Eu tinha, por exemplo, uma dificuldade muito grande porque eu já estava produzindo muitas coisas. 20 conteúdos diferentes. Nasce uma produtora, a Flow Labs. Que é para dar vazão e a gente pegar uma empresa para subir na barra e produzir conteúdo. E assim foi as companhias dentro do grupo. Então, a gente começou a ter dificuldades com a parte tech. Então, nasce uma tech house para dar vazão sempre internamente primeiro. E a partir do momento que a gente entende aquilo e fica bom, a gente pode ou não sair para o mercado. Empacotar. Que é o caso da agência, que a gente já vendeu, por exemplo, o Primo, inclusive. Sim. Durante o Primo, se não me engano, no começo da jornada dele aqui, ele só vendia marcas próprias, né? Ele só falava sobre as próprias marcas. Sim. Não aceitava patrocínios. E teve uma época do mercado, a crise do mercado financeiro também. E como o Primo nunca tinha se preparado para vender para marcas de fora, porque ele fazia as próprias marcas, e tudo bem, porque está certo isso também, é um outro rumo. Quando deu a crise, a gente estava pronto. Então, a gente ajudou. E sendo que no cancelamento, a gente só sobreviveu, porque o Primo também foi lá e fez um aporte, um mútuo lá, como amigo para o Igor. Olha como as coisas vão se construindo, né? Eu estava aqui nesse momento. Lembro dessa reunião. Foi muito importante. E aí, eu acho que a parte que acho que vale a pena um pouco abrir para ser discutido também, o líder sempre, se ele quer o bem da empresa, pensar nas suas principais dores, as coisas que ele não gosta de fazer. Então, eu estava como CEO. Então, eu podia ter o ego de ficar para sempre lá, CEO. Pô, está dando dinheiro, eu estou no hype do Flow Podcast, etc. Só que existem algumas atividades que é muito importante para o CEO. networking efetivo. Então, participar de jantares, conhecer as pessoas, ir em reuniões, que eu não gosto de fazer. Eu sou um cara muito mais criativo. Então, eu preciso... Aonde eu vou conectar? E depois eu vou muito mais focado. Fora, além disso, apesar de ser financeiro, o controle financeiro. Então, eu sempre... Eu não gosto muito de controlar as coisas. Eu gosto muito de pensar como que elas escalam. Então, se eu colocar... Ou encontrar uma pessoa que vai conseguir dar... Tanto a questão do controle quanto a questão do networking, eu posso ajudar ainda mais o Igor para focar no seu core e assim por diante. Então, assim... Em poucas palavras, acho que esse foi o desenvolvimento entre um Flow pré-empresa, pré-virar empresa, de verdade. Os altos e baixos na minha gestão. E como que a gente prepara para que a Sarah pudesse assumir uma casa que estivesse andando. E como foi esse processo de escolha? Você estava buscando essa posição, Sarah? Não, não estava. Tipo, você se ou... Como que foi esse gatilho? Quantas pessoas vocês entrevistaram ou não? Foi uma indicação direta que já fechou? Tem muita gente que pergunta isso para a gente, né, Netão? Netão está comigo no Equity Mais Club, nosso Mastermind aqui. E é uma dúvida... Existe esse questionamento do empreendedor, né, Neto? De que se ele é a pessoa certa para estar à frente da companhia. Será que não deveria contratar um CEO profissional? Sempre acaba caindo nas pessoas no final, né? E a dificuldade, às vezes, de encontrar. Então, acho que é super legal entender como chegamos à Sarah. É, eu não estava buscando. Eu já estava há seis anos na Mastercard, então, com sensação de dever cumprido. Eu já tinha transformado a marca, a minha equipe. Então, eu estava num momento muito bom na Mastercard. Então, eu estava começando a olhar o mercado. Na minha carreira, eu sou economista. Então, apesar de ser marqueteira, eu sou economista. Eu sempre tinha uma visão de construir uma carreira para, em algum momento, ser CEO. Então, durante os 20 anos em multinacional, eu fazia o marketing, mas eu era a pessoa que implementava esse AP. Eu era a pessoa que implementava o processo de logística, de supply chain. Eu era a pessoa do marketing que cuidava das aquisições. Então, eu sempre estava fazendo outras coisas, desenvolvendo outras capacidades para poder, em algum momento da minha carreira, ser CEO. Mas as coisas não acontecem assim, né? Não, tudo planejadinho. Eu fui... A história é boa, porque eu fui no Critique. Quase uma CMO ou COO, né? Porque você conhece do arcabouço sistêmico de uma empresa. O que eu preciso sistematicamente? Eu sempre tive essa visão do negócio, assim. Ter o papel da marca, da reputação, mas o quanto que isso vai interferir, agregar valor para o negócio, mas também o meu papel estratégico dentro da organização. Então, essa visão estratégica eu sempre quis ter, eu sempre desenvolvi durante a minha carreira com a visão de um dia sentar numa cadeira de CEO. Mas nunca CEO do Flow, né? Essa era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Mas eu fui entrevistada, inclusive pelo Geiger. Sim. Eu fui convidada. Conversamos, desculpa. Eu não entrevisto também. Essa é a única coisa que eu não aprendi ainda do Flow, que a gente não entrevista. Eu fui convidada para participar do Critique, que é o podcast que o Geiger e o Mário lideram, como o CMO da Mastercard. E eu fiquei muito interessada, porque eu senti uma coisa diferente. Quando eu entrei lá, eu senti um brilho nos olhos, sabe? Eu senti as casas, as coisas meio mambembe, e eles falando com orgulho. Ah, não, porque aqui tal coisa. Falei assim, gente, como as pessoas têm orgulho, né? Como tem brilho nos olhos. E a gente, nessa visita entre os estúdios, o André falou, ah, eu estou procurando um CEO, mas não tem ninguém no mercado, não acha? É difícil achar alguém do mercado corporativo que tem coragem. Aí falou a palavra coragem. Falou em coragem. Aqui tem coragem. Subiu a sombrancelha. E aí, no dia seguinte, eu, sei lá, logo após, eu mandei uma mensagem para ele no LinkedIn e falei, olha, eu acho que vamos conversar. Eu acho que pode ter a ver com o meu momento de carreira. E aí foram algumas conversas, né? Eu acho que uns três meses quase de conversa. O único adendo que eu daria para os empresários que estão ainda na decisão se querem ou não, se é o movimento certo, eu sempre acho que é o movimento certo. Você pôr alguém que nasceu de fora profissional, é um passo de sucesso. Você está conseguindo cada vez mais subir um layer nessa jornada, né? Mas a minha dica é comunique. Então, a Amanda que está aqui nos assistindo, ela não vai me deixar mentir. Foi um processo, acho, de um ano e meio eu falando que eu não era CEO e estava CEO. Então, eu comunicava. Não achou a pessoa correta? Comunica para o mundo. Eu falava, eu não sou CEO, estou CEO. Mas durou um ano e meio essa procura? Durante um ano e meio eu fiquei falando que eu não era CEO, estava CEO. Mas naquele momento também não podia nem contratar ninguém porque foi pós-crise, etc. E do cancelamento e tal. E teriam configurações como uma empresa está nascendo. Então, eu teria que baixar meu salário para achar alguém. Então, não vai ser um negócio padrão de achar um CEO no mercado. Então, eu comecei a comunicar que estou buscando um CEO e que eu não sou o CEO. E aí, conversas foram surgindo. A gente sempre fala do namoro de seis meses que acontece dentro do Flow para algumas exposições. Pessoas que a gente conecta, passa um ano, a gente vai reconectar de novo e as coisas vão acontecendo. E com a Sarah foi assim. Ela foi na conversa, depois a gente teve esse almoço, o Igor já foi e gostou também. Para o passo que a gente queria dar era muito importante. A Sarah tinha todos os skills que a gente buscava no profissional. E chegou querendo colocar a skin in the game. Então, assim, para mim, para mim foi só sucesso. E qual que é esse momento, acho que é importante falar do momento do grupo, porque eu venho para lançar o grupo Flow, junto com o lançamento da Holding. Então, o meu papel é como CEO da Holding. Isso é muito importante para essa organização e para a escala. O André contou de 2022, que foi um ano bastante difícil. 23, que foi um ano de consolidação e lançamento dos estúdios Flow. 23 foi o ano em que nós lançamos as nossas verticais. Flow News de notícias, o Flow SA, que tem mais conteúdo corporativo e serviços corporativos. Lançamos, tem o Flow Games, que já estabeleceu, o Flow Sport. Então, a parte de tecnologia. Então, 23 foi o momento de lançamento das verticais e da construção da Holding. E o meu papel agora é fazer escalar. Então, o meu maior papel hoje é lidar com a operação, cuidar da operação. Então, para os empreendedores e para os empresários. A gente chegou no momento em que o grupo Flow precisa de uma CEO para escalar, para trazer do 10 para o 100 para depois a gente ir para o 1.000. E é muito legal, quando a gente olha o papel CEO, tem um ozinho ali no final que tem muita relação com a operacional. O cara, às vezes, está ali no papel de CEO e ele acha que está tranquilão. Ele é tipo o Simba ou a Nala ou a Leoa ou o Leão, dono do negócio. Esquece que é um papel de super conexão, é um papel complexo. Fernando Vasconcelos, nosso CEO, uma vez a gente perguntou para ele quais são os três principais desafios de um CEO na visão dele. E ele falou, é, cuidar das pessoas, ter uma visão de dados aprofundada, então garantir que a gente esteja computando as informações e olhando precisamente para isso. E o terceiro é gestão de caixa, gestão financeira do caixa. Quem me fale, caixa? Esse é meu novo... Mas é exatamente isso, assim, eu penso, quando eu penso na minha posição como CEO, eu penso sempre no PNL. Então, como é que a gente ganha e como é que a gente gasta dinheiro? Então, a gente ganha com conteúdo e com as pessoas. Então, eu tenho que fazer uma gestão muito próxima de todas as pessoas. Elas são nossos principais ativos. Então, a gestão das pessoas e dos hosts. Como é que esse conteúdo está indo para a rua? e depois toda essa gestão dos custos e do caixa. Eu falo que, assim, quando eu era CMO, eu não sabia o que era caixa. A caixa para mim era a caixa de brinde que a gente mudava. Agora, a caixa é coisa séria. Ainda mais é uma Ccard, né? Imagina. Que não tinha problema de caixa. Caixa nem é um ponto. É, a gestão de custos, de equipe, de caixa, busca por novos investidores. Isso é uma parte muito importante do meu trabalho. Além de fazer todo o networking em conexão com os nossos clientes, anunciantes, agências. E é um ponto interessante nessa nossa transição, que foi também, acho que é outra dica para quem está pensando em fazer esse tipo de coisa, o planejamento. É. Porque, por exemplo, vem num momento, a Sarah, em que, nos últimos três anos, exigiu muito voar por aparelhos. Voar pelo visual. Então, eu voava pelo visual. A gente estava construindo um avião, eu voava pelo visual. Os projetos tinham que meio que se pagar a eles por si só, então, tinha prazo de seis meses para começar e desenvolver. Quando a Sarah chega agora, ela chega com o SAP. Então, a gente tem o SAP lá, o Business One, instalado. A gente tem, pô, a gente consegue ver o patrocínio por episódio, por programa, por vertical. Então, agora ela tem as ferramentas. O negócio está sério mesmo. Tem um SAP One lá dentro. Olha que legal. Parabéns, gente. Muito bom. Legal, tá legal. Nosso financeiro lá. Salve, Riz. Foi tranquilo mesmo. Foi. A gente, aliás, a gente pode dar consultoria para quem quiser de implementação, porque a gente fez uma implementação super fluida em um mês. Está tudo operando tranquilamente. A gente não teve nenhum problema de recebimento, nem de pagamento. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu já tinha passado por duas implementações, uma na Mondelezza e uma na PepsiCo. A do Flow foi a melhor. Diferente, Sarah. Você acha dessas implementações para produto e serviço, de certa forma? É, eu acho que tem uma questão de rapidez na tomada de decisão. Acima de tudo. Então, numa empresa como o Flow, que nós temos autonomia e dados, mesmo para uma implementação de SAP que não é, que é complexa, essa autonomia e essa rapidez faz com que a gente possa definir as rotas de uma maneira mais rápida e evitar os tropeços no meio do caminho. Então, eu acho que tem a ver com isso. E acho que a proximidade deles com o projeto, né? Porque o que a gente vê acontecendo em companhias quando vai implementar um sistema de esporte, é de novo, é o CEO lá na casinha dele. Isso aqui é um projeto do diretor financeiro, do diretor de pessoas. Vai lá, desenha os processos, implementa. O CEO não senta a bunda do lado porque tem muitos processos que o CEO está diretamente envolvido. Por exemplo, aqui no Grupo Primo, dependendo do tipo de pagamento que sai para uma conta específica, um primeiro pagamento para um CNPJ específico ou acima de um ticket X, tem que ter o dedo do Fernando lá aprovando dentro. No nosso caso é TOTOS, podendo dar TOTOS. E aí a gente simplesmente não coloca o CEO como parte desse processo. Tem tanto essa questão de aproximar o CEO do processo quanto torná-lo parte da implantação. E aqui a gente tem um exemplo claro de duas pessoas com experiência que assumem a linha de frente da implantação e a velocidade. Acho que é fruto muito disso, né? Sem dúvida. E aí E aí E aí Obrigado.